Essa campanha, na verdade, ela é uma continuidade, a gente já está há três anos fazendo a prevenção da gripe e esse ano o laboratório desenvolveu a vacina tetravalente, que diferencia a do SUS, que a do SUS é a trivalente, que pega três vírus. Esse pega quatro vírus, incluindo a gripe tipo A e os vírus circulantes do ano passado, fazendo uma potencialização de proteção, ou seja, amplia a proteção contra a gripe e suas consequências, que é a pneumonia, que é o mal estar, que são os atestados médicos, muitas vezes em pacientes idosos, pacientes hipertensos, diabéticos, jovens, crianças, aumentam o número de internação. Então, essa prevenção é super necessária. É uma prevenção que vai ajudar várias pessoas, não só aquela faixa etária de risco, ou crianças de seis a dois anos, todos os beneficiários da KCM tem como tomar essa vacina. Isso é muito importante, porque os agravos que acontecem com as pessoas que não tomam a vacina, geralmente em faixa etária de 25 a 42 anos, que não é disponibilizado pelo Sistema Único de Saúde. Então, isso é muito importante e a KCM está de parabéns. Nós já fazemos isso, eu e minha esposa já nos vacinamos há uns sete anos, mais ou menos, e graças à vacina não temos tido gripe nesses anos todos. Ah, eu acho muito importante, principalmente para a gente que está nessa faixa etária, assim, eu já estou aposentada, então eu viajo muito, né, então eu, nossa, para mim é maravilhoso. O quanto antes eu tomar a vacina, para mim é melhor, e para nós, né, que somos aposentados. Ah, eu acho muito bom, porque ano passado eu tive dificuldade, eu não, eu não, eu acabei não tomando aqui, eu perdi o prazo, né, então assim, eu tomei em outro lugar e eu tive dificuldade, porque em vários locais acabaram, então, sendo antes, eu até me antecipei esse ano, né, liguei antes, então consegui.